Esta é considerada uma das maiores âncoras já criadas, com 7 metros de comprimento e 4 metros e meio de largura. A âncora colossal pesa 36 toneladas, e como não é de se esperar, é pertencente a um navio histórico e considerado o maior navio já criado, o superpetroleiro Seu Easy Giant. Este foi o primeiro nome do grande navio, quando o navio de 458 metros de comprimento estava na velocidade máxima. Para parar totalmente era necessário 10 quilômetros de mar livre, e a impressionante âncora gigante maior que um carro popular, de alguma forma teve que fazer seus efeitos. No final de 2009, o maior navio do mundo foi levado para Lang para ser desmontado em uma operação que durou cerca de um ano, em função de seu tamanho e das técnicas rudimentares utilizadas. O Museu Marítimo de Hong Kong, por sua vez, foi presenteado com a grande âncora por um doador anônimo, para então ser colocada como peça central no museu. O grande tamanho da âncora representou um desafio considerável para mudar das praias da Índia para o estaleiro do governo em Hong Kong. O Museu Marítimo de Hong Kong